Olá meus amigos, um grande abraço a todos e hoje na coluna Drone nós vamos responder para vocês uma das perguntas que eu mais recebo tanto aqui no canal quanto nos grupos de WhatsApp. A pergunta é, vale mesmo a pena investir o nosso dinheiro no drone da Xiaomi, o Filme X8 SE? E nós vamos falar pessoal, de consumidor para consumidor, tá? De uma forma bem clara para você que está interessado em comprar um drone para fazer suas filmagens e suas fotos. E ó, sem pano preto. Se tem uma coisa que deixa a gente muito feliz é saber que você está junto com a gente aqui na coluna Drone. Muito obrigado, moçada, para vocês que curtem nosso canal, vocês que deixam aqui nos comentários aqui embaixo elogios, vocês que deixam as suas críticas também, que venham a colaborar com o canal, muito obrigado também. Agradeço também por vocês que fazem da coluna Drone um canal que cresce bastante, mesmo sendo simples, bem simples mesmo, mas afinal de contas esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é trazer informação principalmente para você que é iniciante do zero e também você que já é intermediário. Então eu quero agradecer bastante para vocês aí que deixam comentário, vocês que curtem nosso vídeo, vocês que enviam nosso vídeo através do grupo de WhatsApp, muito obrigado pessoal. E para poder, em forma de agradecimento a isso pessoal, é que a gente faz esses vídeos com uma linguagem bem fácil de entender, bem clara, tá bom? Para que você possa aprender e nosso hobby venha a se expandir cada vez mais e mais. Então fica o nosso convite, então se inscreva aqui na coluna Drone aqui embaixo, é de graça, é um segundinho, aproveita já do lado ali, já clica ali no gostei, dá um joinha e também ativa também as notificações no sininho, vale muito a pena pessoal. E só lembrando uma coisa, tá pessoal, o vídeo de hoje é um assunto que é interessante que você tenha isenção naquilo que você vai falar, especialmente quando você vai dar um parecer, uma dica aí para o pessoal que está interessado em comprar um produto, porque afinal de contas vocês todos sabem, aqui a coluna tem as nossas parcerias lá com os sites na China, a Gearbest, a Bungood e tal, e então a gente recebe alguns produtos lá dessas lojas. Mas ocorre que, quando a gente vai fazer uma análise sobre um determinado produto, é comum a pessoa querer dar aquela enfeitada e falar, nossa isso aqui é maravilhoso, não sei o que, porque está sendo, vamos dizer assim, entre aspas, está recebendo aquele produto para mostrar aqui no canal. Embora que não é de graça, quando a gente recebe isso, não é de graça, tá pessoal, é uma troca. Eles mandam para a gente, a gente tem que fazer um vídeo e a gente tem que dar o nosso parecer. Se for uma bosta, tem que falar que é uma bosta mesmo, tá? Então, só lembrando, nesse vídeo aqui pessoal, esse drone aqui, melhor dizendo, não foi mandado por nenhuma loja, nem pela Gearbest, nem por Bungood, nem nada. Eu recebi esse drone pagando, tive que comprar esse drone, tá? Então, ele é meu mesmo, eu posso falar aquilo que eu acredito que é a realidade, tá bom? Acredito e o que é a realidade, pelo menos ao meu ponto de vista, tá? Todas as informações que eu vou passar hoje são baseadas no meu ponto de vista de consumidor, assim como vocês. Fechou então? Então, esse drone aqui não tem nenhum vínculo aí com loja e tudo mais, né? Apesar que eu adquiri esse drone aqui lá na Bungood, tá? E já vai fazer quase um ano que eu recebi esse drone. Lembrando que esse é um dos primeiros FIM X8 SE que chegou aqui no Brasil, tá? Antes dele chegou mais ou menos uns 4 ou 5, segundo o relatório que eles mandaram para a gente lá, da Bungood, que eu perguntei, né? Esse aqui foi o quinto drone que chegou efetivamente, que não ficou parrado em nenhum lugar e tudo mais, né? Que chegou aqui nas mãos do consumidor final. Como eu não tenho o roteiro, então eu vou falando aqui sobre o que eu acho de cada um dos itens aqui, que eu acho mais relevante, tá? Então, é aquele negócio, né? Ponto positivo e ponto negativo, né? Mais ou menos, mas... Vamos tratar aqui sobre os principais pontos aqui desse glorioso FIM X8 SE, que é uma máquina legal, tá? Bom, pessoal, é o seguinte. Uma coisa que é muito importante a gente não esquecer, pessoal. Eu já falei isso várias vezes, mas é muito importante não esquecer. O drone, esse drone da FIM, não tem nenhum objetivo, não tem lugar nenhum. A FIM, em nenhum momento, quis comparar ou fazer uma tração paralelo com os drones, especialmente o Mavic da DJI, tá? A FIM, o comparativo da FIM não é nenhum outro drone de outros fabricantes, né? E sim, o próprio drone da própria casa, que seria o Mi Drone. Se você olhar na página do X8, no site da FIM, você vai ver que todas as referências que eles dão em relação a esse drone aqui, eles confrontam com o Mi Drone, tá? Então, a gente pode fazer algumas comparações, assim, o Mavic, ele também é dobrável, ele é menorzinho, né? É mais fácil de carregar e tudo mais. Mas é injusto você querer comparar um drone desse aqui, que custa R$2.000, que é o preço médio de um drone desse, é R$2.000, por um drone, zero, né? Novo, por um drone que custa hoje na casa dos R$9.000, que é o Mavic 2, tá bom, pessoal? Então, é meio chato a gente comparar, assim, comparar uma Ferrari com um Uno, tá bom? Beleza, então? E outra coisa, você tem que botar na cabeça uma coisa, tá, pessoal? Quando você vai comprar, você leva aquilo que você está pagando. Se você está pagando R$2.000 num drone desse aqui, não espere levar as mesmas características e funções de um drone que custa R$8.000, R$9.000, como o Mavic 2, como o Alteor Robotics, né? O Evo, né? Especialmente esse novo Evo aí que lançou agora, é o Evo 2, né? Um drone que custa R$8.000, tá? Então, não tem almoço grátis, tá? Se você está pagando R$2.000, você vai levar um produto de R$2.000, tá certo? A gente, às vezes, compara também, por exemplo, com relação a preço, né? Na hora de comprar, porque a nossa graninha está curta, entre comprar um drone que tem um paralelo aí, né, de preço, que é o Spark, né? Que torna aí de R$2.000, para o filme X8, tá bom? Ou então, só que é um pouco mais caro, que é o novo Mavic 2 Mini, ou melhor, Mavic Mini. O Mavic Mini já tem um preço um pouquinho maior, então já começa a sair um pouco do campo aqui desse drone. Isso, pessoal, para você que está começando agora, você que está começando nos drones, está interessado em comprar um drone dessa categoria, que aqui na coluna a gente chama de drones premiums, isso é muito importante você entender, tá? Eu vejo o pessoal recriticando o filme X8, só que se esquece que você está pagando bem menos do que um Mavic, tá bom? Ou então, um Alter Robotics. Legal? Bacana? Bom, eu estou usando bastante o filme X8 SE, agora ainda mais, né? Porque eu vendi o Spark, que até então era o drone que eu usava quando eu vou trabalhar, né? Eu vejo lá que o bagageiro do avião está meio vazio, então eu estou vendo que a gente vai fazer uma empty lag, né? Uma perna vazia, aí eu fazia questão de levar o Spark, né? Para captar algumas imagens e tudo mais. Mas de uns meses para cá, eu simplesmente guardei o Spark até a data da venda e comecei a usar muito esse drone. Então, hoje eu tenho um pouco mais de propriedade para falar sobre as características dele, beleza? O que a gente pode perceber, assim, de qualidade em relação aqui a esse drone especificamente, pessoal? Seguinte, primeiro, realmente ele é muito mais fácil de voar em relação a outros drones, por exemplo, como o Mi Drone, tá bom? Então, fácil de voar no sentido, assim, que você tem, parece que você tem um pouco mais de controle, porque ele é mais levinho, então ele tem menos inércia. Quando você vai fazer uma tomada, assim, você quer fazer uma tomada um pouco mais suave, você consegue mais do que você consegue no Mi Drone, tá bom? Outra coisa também que eu acho bem legal no filme X8 é, com certeza, o tamanho dele, pessoal. Porque, afinal de contas, embora que eu sou meio suspeito para falar sobre a qualidade das imagens do Mi Drone, mas, ó, é incomparável, né? O tamanho desse drone, em comparação aí ao Mi Drone e o peso dele, faz, sim, com que ele fique, que ele seja um drone muito mais versátil, muito mais fácil de você transportar, né? A caixinha, inclusive, usa a caixa, a própria caixa do drone, quando eu vou fazer aí meus voos, né? Minhas viagens, e, com certeza absoluta, isso conta bastante. É algo que ajuda a entender um pouco mais a qualidade do drone. Uma outra coisa também que eu acho muito legal, pessoal, é o tempo de voo dele, tá? A bateria, embora seja uma bateria 3S, né? Essa bateria aqui, pessoal, faz com que o tempo de voo dele seja realmente, você consegue extrair aí, por volta aí de 30 minutos sossegado. Embora que a FIM dá um pouquinho mais, né? Se não me falha a memória, são 33 minutos que eles prometem, né? Mas, assim, isso pra cair, tá? 33 minutos pra cair, só que você consegue aí, eu sempre consegui fazer voos aí com 30 minutos e sobrar ainda uns 10, 15% na bateria. Eu nunca cheguei a menos do que 10%, acho que nem isso, né? Acho que foi uns 15%. Eu já tô com o meu drone no chão, bonitinho, tá bom? A construção dele também me agrada, tá bom? Claro que, para um drone de baixo custo, você vai perceber que, às vezes, aqui, por exemplo, não sei se dá pra perceber aí na tela, mas não é tão perfeito igual, né? Os encaixes aqui, especialmente, não é tão perfeito quanto os drones de maior valor, beleza? Então, outra coisa que eu achei muito interessante, com relação aqui ao sistema de resfriamento aqui do drone, tá bom? Então, o ar, ele circula melhor, a temperatura aqui desse dissipador aqui, ela é um pouquinho menor do que outros drones, isso ajuda em quê? Quanto mais frio o drone tiver, melhor, porque evita, por exemplo, você ter problema de perda de sinal, então, de superaquecimento do transmissor VTX dele lá dentro. Muito legal também, achei esse droninho aqui, tá bom? Então, também, a questão da... Outra coisa que eu achei legal aqui, a questão da bateria, tá, pessoal? Inexiste, né, a situação de você perder a sua bateria, como aconteceu nos primeiros Sparks, tá bom? Isso é apenas para vocês saberem, o Spark tinha um grande problema de o drone estar voando e, de repente, cair, porque a bateria caía, tá? A presilha que segura o drone na carcaça aqui do Spark, ela caía. O Mi Drone também acontecia isso com algumas pessoas, por quê? A pessoa, às vezes, puxava a bateria com muita força e a presilha da bateria soltava. No X8 isso não acontece, porque ele fica, né, ele fica simplesmente, ele faz, fica na parte superior, ajuda bastante aqui a bateria, tá bom? Então, outra coisa, essa questão da qualidade das imagens são qualidade muito boas, tá? Mais uma vez, eu volto a frisar, não é uma qualidade tão excelente, no meu ponto de vista, do Mi Drone. O que acontece é o seguinte, pessoal, o X8, ele é um drone muito mais leve, tá? Então, ele sofre um pouquinho mais com as condições de tempo. No caso do Mi Drone, quando dá um vento lascado forte mesmo, o drone parece uma rocha. É impressionante, pessoal, você pode estar na altura que você quiser. O Gimbal faz um trabalho excepcional do Mi Drone, tá? É impressionante o quanto que ele estabiliza a imagem. Nesse dronezinho aqui, a gente percebe que ele fica, por ele ser um pouco mais leve, né, ele fica um pouco mais ao sabor dos ventos. Ele fica meio que dançando um pouquinho. Especialmente no começo do voo, tá? Porque ainda o GPS e o Compass ainda não parecem tão firmes, né, em relação aí à qualidade das imagens. Motor e hélice, sem novidade, muito fácil. Gostei também da forma como você retira aqui o quick release das hélices, tá? Nunca tirei essa hélice, tá, pessoal? Eu sempre guardo ele do jeito que eu mostrei agora há pouco, tá? Motor dele, sem problema nenhum, não esquenta, não tem sinal de aquecimento. Você, mesmo, embora eu vou muito ao final da tarde ou então à noite, tá? Eu não costumo, não aconselho, inclusive, ficar voando com a temperatura estar com 30 graus, ou melhor, 35 graus, você vai sair para voar com o seu drone. Não faça isso, tá? Procure voar com temperaturas baixas, tá? No final da tarde, no começo da manhã ou então à noite. Para evitar que sobrecarregue aqui, né, o calor acabe atrapalhando e prejudicando o seu drone. Tá? Gostei bastante aqui em relação à qualidade também das hélices, como eu falei, mais silenciosa do que a do Mi Drone, que o do Mi Drone realmente era muito barulhento. Isso é legal porque quando você está fazendo um take de um casamento ou alguma coisa assim, o barulho influencia nas filmagens. Nesse caso aqui, isso não acontece. Ou é reduzido, tá? É bem menor do que o Mi Drone, tá? Não chega a ser tanto quanto o do Mavic. O Mavic realmente é mais baixo ainda do que o X8. Beleza? Então, outra coisa também que eu gostei, que eu gosto, né, no Mi Drone, ou no X8, é a questão da qualidade do material usado. Embora não seja tão bem, assim, encaixadinho aqui, como a gente pode ver, não seja tão bem encaixadinho, né, mas você percebe, assim, a robustez no drone. Para quem, é, eu estava muito interessado em adquirir o Mavic Mini, aquele dronezinho pequenininho da DJI. Eu estava com o dinheiro separadinho, falei, não, aqui eu vou comprar esse Mavic Mini, porque eu achei a proposta muito bacana. Porém, pessoal, eu fui voar com os meninos lá em Itaquera, e um deles tinha o Mavic Mini. Eu me, digamos assim, eu fiquei realmente bem, assim, falei, caramba, como é que... Quando eu peguei o Mavic Mini na mão, eu percebi que parece uma casquinha de ovo, assim, se você apertar um pouquinho mais forte, parece que quebra. Eu não gosto disso, tá, pessoal? Eu não gosto dessa sensação, tá? Inclusive, já começou a aparecer, eu já recebi várias imagens de trincas no Mavic Mini. Por quê? Porque justamente, se você pegar com muita força, assim, tipo uma criança, de repente pegar aqui o drone, assim, quebrou a shell do drone, tá? Isso não acontece no produto aqui da Xiaomi, nesse caso aqui da Xiaomi, tá? Realmente, a qualidade é um material, não é, digamos assim, premium, mas é um material que transmite uma resistência maior, beleza? Falando aqui sobre o controle remoto, deixa eu colocar ele aqui. Sobre o controle remoto também, achei interessante aqui a questão dessa proposta aqui, ó, bem interessante aqui do controle remoto, que você pode colocar celulares, inclusive, maiores, né? Esse aqui é um A10 da Samsung, tá vendo, ó, tranquilo. Você pode colocar o seu celular aqui, até maior, até mini iPad, por exemplo, cabe aqui, tá, pessoal? Eu consegui colocar um mini iPad aqui no controle remoto, tá? Achei legal aqui a questão do controle remoto, também achei, acho bem interessante esse dial aqui, né? Você pode controlar, como eu já mostrei nos outros vídeos, tá? Não vou falar muito, mas esse dial aqui também ajuda bastante quando você tá fazendo um voo, você quer olhar pra baixo, assim, dar um tilt pra baixo, assim, é bem fácil. A remoção aqui, eu apertei bem forte, porque eu não tiro mais, tá? Eu não tiro, eu não gosto de ficar tirando isso aqui, mas você pode tirar os sticks e colocar eles aqui, né? Isso é uma função bem interessante também dele. A pega do, né, a apunhadura aqui do controle remoto é bem interessante, tá? Eu gosto também dessa empunhadura, fica muito, muito confortável nas mãos. É um controle remoto leve, tá bom? Permite aí você poder usar o seu iPad mini, por exemplo, sem precisar se preocupar com o tamanho desse iPad, tá bom? Os botões aqui também, sem novidade. Os scrolls também são, os scrolls não tem a mesma qualidade do DJI, mais uma vez, né? Você pagar 2 mil, pagar 9 mil, são diferentes. Não tem a, vamos dizer assim, a precisão, né? No Spark, por exemplo, você consegue, parece que milimetricamente baixar a câmera, assim, com a precisão impressionante. Parece que você tá com a câmera na mão, quando você mexe aqui nos scrolls, tá? No caso do FIMI, essa precisão não é tão grande, assim. Nada que vai te atrapalhar. Mas não é tão grande quanto no glorioso DJI, tá bom? Então, é muito bom. O que que eu, o que que eu não achei interessante, é a ideia aqui que, assim, esses dois, esses dois, essas antenas aqui, ó, elas, elas podem ser facilmente, se você pegar assim, de uma forma, de outra forma, assim, você pode ficar machucando as antenas, tá? Não sei se tinha uma outra solução a dar, não sei, mas, ah, essas antenas, assim, ficar solto, assim, não fica tão legal. Porque, às vezes, você tá assim, ó, você consegue ficar batendo elas, assim, entendeu? Não gosto, não gosto dessa, dessa, dessa ideia deles aqui, deixar as anteninhas, assim. Não sei se dá pra fazer de uma outra forma. Outra coisa também, pessoal, é o seguinte, vem os cabos USB aqui, com o EZE. Eu prefiro voar com cabo USB, não gosto de voar, aliás, eu nem sei, não tem como você voar usando o dongle, sabe o dongle Wi-Fi do Midrone, ele não conversa com o rádio, tá? Ele não conversa. Então, tem que usar o cabo, tá bom? Não dá pra você, por exemplo, ligar igual a gente fazia no Spark, a gente usava o Wi-Fi do celular no Wi-Fi do controle remoto. Apesar que eu nem gosto muito disso, tá, pessoal, pra evitar interferência, porque, como todo mundo sabe, o meu celular é um, esse aqui, é um J7 Metal, é um celular bem fraquinho, de desempenho bem fraquinho, tá? Então, aí você tem mais interferência de sinal Wi-Fi, porque se comunica por Wi-Fi, né, no caso do Spark. Aí eu tinha mais interferência ainda na qualidade, no resultado final das imagens no celular, tá? Então, eu prefiro realmente usar o cabo que acompanha. Só que, olha só, quando é o cabo, se for o cabo tradicional, não, esse aqui não é o modo C, né, esse aqui é o cabo mini USB, o tradicional, você coloca aqui, ó, e aí o que você vai perceber? O celular, ó, ele tá assim, tá? Ele tá, ele tá nessa posição, então, assim não dá pra colocar, tá? Assim, por exemplo, se você colocar aqui, não tem aonde você colocar aqui dentro, não tem esse espacinho aqui, esse dentinho aqui, não tem, tá vendo? Então, o único jeito de colocar é assim, né, você tem que colocar o celular aqui, e abre aqui, e olha só o que eu tô fazendo aqui no cabo, ó. Eu tô tendo que dobrar o cabo pra poder encaixar o plugzinho lá dentro da baía aqui, né, do local aqui, e pra depois, aí sim, eu consigo conectar o USB na porta USB aqui do rádio, tá vendo? Então, vocês viram aqui como é que fica? No caso de quem usa o Wi-Fi, ou tem o modo C, né, o conector modo C, isso não acontece, tá? Porque ele já sai direto aqui, mas vocês viram como é que fica dobrado aqui, ó, no caso aqui, ó, tá? Esse aqui também eu não gostei disso aqui, tá bem? É uma, poderia ter existido uma outra proposta melhor. Mas, no geral, o rádio controle, ele funciona bem, funciona legalzinho, tá bom? E sem maiores problemas, tá bom? Voltando então aqui, pessoal, o que eu posso falar, as coisas que eu não gostei no FIMI X8, e você, é interessante você tomar, você que vai comprar o drone, você tá interessado em adquirir esse drone, ou tá pesquisando um drone, é interessante você saber também os dados negativos dele, tá bom? Uma coisa que eu não curto muito no X8 é o seguinte, esse drone aqui, a distância que ele chega na cidade é muito limitado, se você usar como comparação a distância que ele chega em campo aberto. Em campo aberto, a FIMI fala em algo como 5 mil metros, ou seja, 5 quilômetros. Na cidade, pessoal, ele não passa de 800 metros. Então, é mais ou menos a mesma coisa que o Mi Drone, que também chega a 800 metros, só que o transmissor dele é feito para que chegue apenas em campo aberto, 2 mil metros. Então, esse aqui, em campo aberto, ele vai mais longe, porém, na cidade, ele voa na mesma distância que o Mi Drone, tá bom? Então, pessoal, isso aí eu acho que poderia ter melhorado um pouquinho a qualidade de transmissão. E uma coisa interessante, pessoal, o que cai mais rápido, não é nem, que geralmente, em drones, geralmente cai o VTX do drone, né? A transmissão de imagens, mas você continua com o controle remoto ali funcionando, certo? Quando você está muito longe, principalmente na cidade, tá bom? Então, no X8 cai primeiro o rádio controle e eu tenho mais qualidade de imagem, eu tenho controle de imagens, né? Eu tenho imagens e não tenho controle quando eu me afasto mais do que 800 metros, por exemplo, tá bom? Então, é interessante que seja o inverso. O interessante é que você perca as imagens, mas você continue tendo controle do seu drone, tá bom? Mesmo que você não esteja vendo, tá bom? Porque, de repente, dá um failsafe e você falou, putz, eu coloquei um failsafe a 20 metros de altura. Se você tem o controle do rádio, você pode, no seu rádio mesmo, você vai lá e começa, mesmo ele voltando, o Return to Home, você pode aumentar a altura dele fisicamente no rádio aqui e o controle vai começar a subir, vai livrar um obstáculo, um prédio, alguma coisa assim, tá bom? Uma montanha e tal, tá? Então, no caso do FIMI, ele primeiro impede o rádio, o comando do rádio. Você pede primeiro o rádio, tá bom? Não dá para entender muito bem. Acho que eles aumentaram a potência do VTX, mas não aumentaram a potência do rádio, né? Especialmente para dentro da cidade. Isso aí eu acho que poderia melhorar no FIMI X8. Outra coisa que, assim, é imperdoável, pessoal. É a altura que o gimbal fica em relação ao terreno, ao chão e tal. Se tiver assim, ainda você fica com mais ou menos aí uns 2, 3 milímetros de altura. Se o drone estiver fechado, né? Você fechar ele, o gimbal praticamente toca o solo. Isso é imperdoável. Isso aí eu não sei que diabo que a FIMI fez que não deixou essa... É um pouquinho mais alta aqui, a dianteira dele, né? A proa dele. Por quê, pessoal? Do jeito que ele está aqui, ó. Quando você desliga o drone, o gimbal desce. E quando o gimbal desce, pode riscar aqui o seu... O seu... A lente, tá bom? Então eu não sei o que a Xiaomi teve na cabeça, os engenheiros da Xiaomi teve na cabeça que não colocaram esse gimbal mais alto, tá bom? Mas... Paciência, né? Então quando você vai voar com esse drone, não esquece sempre de levantar o gimbal. Pelo menos você evita de tocar com a lente numa pedra, numa pedrinha e tudo mais, tá bom? Beleza? Esse aí também é um ponto negativo que eu não gostei no caso do FIMI, tá? Esse aí do FIMI. É um erro de projeto isso aí, na minha opinião. Tá? Outra coisa que eu não gostei no FIMI é com relação aqui a... Alguns drones, eles têm uma antena aqui dentro do braço, que é do controle remoto, né? E aqui nesse outro também do controle remoto. Aqui VTX e aqui também nesse outro braço antena de VTX. VTX é o que transmite as imagens, tá? Se não me falha a memória, o Alteo Robotics ele é assim, tá? O FIMI não é assim. Isso é... Eu não cheguei a abrir, mas pelas informações que a gente obteve, ele só tem duas antenas. Uma aqui que é do controle remoto, né? Do controle. E o outro de VTX. Isso é muito ruim. Por quê? Porque, vamos supor, você tá lá voando, se você for fazer um... Se tá muito longe, né? Dentro da cidade e tal. Se você for virar o drone assim, ele perde o sinal. Né? Fora que se você afastar muito, como eu acabei de falar, cai o sinal do rádio. E se você virar o drone assim, nossa, se estiver longe, pode preparar o Return to Home, tá? Então, seria interessante se a FIMI tivesse colocado em cada braço aqui, uma antena, né? Uma de sinal de rádio e outra de sinal de VTX, tá? Pra evitar esse problema. Outra coisa que me desagrada no FIMI, embora ele seja um drone bem leve, ele é... Ou melhor, pelo fato de ele ser um drone leve, ele é instável, tá? Ele é instável. Porque, assim, ele fica todo... Mesmo você diminuindo os... Os... Os ganhos dele. Ganho é o comportamento do drone, tá? E você diminuindo o ganho dele, deixando ele mais manso, mais suave. Você consegue fazer isso no aplicativo? Você... Simplesmente, pessoal, ele continua ainda muito assim, muito arisco. Como eu já mostrei no vídeo, falando sobre o voo do FIMI-X8. Você assista esse vídeo e vocês vão ver. Ele fica realmente bem arisco assim, mesmo você colocando os ganhos lá embaixo, tá? Só que você não pode reduzir muito os ganhos, porque você começa a perder controle do drone. Ou seja, você vai mandar ele começar a voar pra frente, ou fazer uma freagem, uma frenada, né? Uma freagem. E o drone demora pra responder. Então você não pode baixar demais o ganho. E ele continua ainda muito ariscão, tá? Ele é tão arisco, que na decolagem é comum você colocando... Mesmo na decolagem automática, que você aperta esse botão aqui... O drone continua ainda... Ele decola assim, ele é tão arisco, que faz com que comece a aparecer na mensagem, na tela aqui, na parte superior aqui... Mostrando que tá tendo uma vibração excessiva, né? Do gimbal, né? Das imagens. Ele pede pra você voltar a pousar. E eu não faço isso. Eu continuo voando, tá? Mas isso por quê? Porque ele é muito arisco. Ah, mas é porque o drone é muito leve. Ok. Mas o Spark também é muito leve. Outros drones, como por exemplo, o... O Zino, da Robson, também é muito leve. E ele não é tão ariscão assim, tá? O gimbal acaba suavizando essas imagens. Mesmo com esse arisco, né? O gimbal trabalha muito bem, tá? Mais uma vez, não tão bem quanto o Mi Drone. Mas trabalha muito bem. Ele consegue estabilizar bem as imagens. Mas ele continua muito ariscão, tá? Você vai, por exemplo, fazer uma... Uma freada, né? No ar. Você percebe que dá uma... Parece um cavalo louco, tá bom? Beleza? Isso aí também eu não gostei. Aliás, deixa eu só dar um adendo que eu esqueci de falar. Uma das coisas que eu mais acho legal no gimbal aqui... Ele é pequenininho, tá? Beleza? Já falei sobre ele. Mas eu acho muito interessante, pessoal. O fato do gimbal... Ele... Ele não esquentar. Isso é muito bom. Você pode colocar a mão... Depois de voar meia hora, uma hora... Você pode colocar a mão aqui e você vê que ele não esquenta. E outra coisa que eu achei muito legal é que você, no controle... No aplicativo, você consegue mudar o ganho do gimbal. E também você consegue fazer com que o gimbal seja mais... Você quer que ele não seja tão rápido, né? Você pode colocar ele pra se mover bem lentamente. Isso é legal porque você consegue fazer outros takes, né? Outra captação. Umas imagens que você quer mais suavidade nas imagens e tal. Você consegue fazer isso nesse drone aqui. Vou falando rapidamente sobre o aplicativo. Eu não vou mostrar aqui o aplicativo porque ele está instalado nessa câmera aqui, nesse celular. Mas o aplicativo, pessoal, é muito melhor do que o do Mi Drone. O aplicativo do Mi Drone é uma porcaria, uma bosta, tá? Mas esse aqui é bem melhor. Ele, inclusive, é... Eu ameaço dizer que ele tem uma qualidade parecida. Pra você que mexe com o DJI, ele é bem parecido com o do Spark, tá? Em relação às features e tudo mais, tá? As configurações dele são bem semelhantes à do Spark. Legal. Então, se vai comprar uma coisa, compre uma coisa dos tops, tá? Porém, ainda sinto falta de você ter um pouquinho mais de controle das imagens captadas pela câmera, tá? Eu me refiro a um balanço de branco mais acentuado. Você tem um pouco mais de controle, né? Não sei assim. Tipo assim, balanço de branco sim e não, né? Mais ou menos assim, tá bom? Mas, em geral, eu gosto muito do aplicativo, né? Do Fim X8. Sem novidades, tá? Acho bem legal pelo fato de que você possa... Que ele é bem fácil de usar. E, principalmente, pessoal, ele não trava. Eu já tive vários travamentos. Usando esse mesmo celular aqui, vários travamentos no DJI Core 4. Para o Spark. E desse aqui, eu só tive um travamento uma única vez. Porque abriu um pop-up de um outro aplicativo aqui em cima e travou o aplicativo. Nunca tive problema com o aplicativo, mesmo nesse celular bosta que eu tô usando. Tá certo, então, pessoal? E, finalizando tudo, pessoal, dando um conceito e a minha opinião extremamente honesta de um consumidor como todos vocês que estão nos assistindo. Vale a pena adquirir o Fim X8? É claro que vale a pena. Lógico que vale a pena. Tem coisas a melhorar? É claro que tem coisas a melhorar. Mas, no conceito, pelo preço do drone, pela qualidade das peças usadas aqui na construção do drone, pela qualidade das imagens. Que é isso que... Quando a gente compra um drone, a gente quer o quê? Quer imagens. A gente quer uma... Não adianta nada você ter um drone que chegue a 10km de distância, mas aí você vai colocar as imagens no computador e você vê que as imagens são muito ruins. Isso não acontece no Fim X8. Você vai fazer boas imagens, tá? A bateria de boa qualidade, uma 3S, pessoal, nem levinha, vale a pena. Realmente, você está adquirindo um drone que custa, em média, R$ 2.000, tá bom? Detalhe, um drone que filme 4K, tá bom? Tem um gimbal de 3 eixos, tá? Então, esses gimbals de dois eixos, por exemplo, é meio ruim, principalmente nas imagens noturnas, acaba aparecendo aqueles riscos, tá? E, com certeza, e outra coisa interessante, é a questão, pessoal, diferentemente do Zeno, da Hubsan, você já tem bastante peça de reposição pra você trocar aqui uma bateria, você quiser... Ah, eu deixei o drone cair e quebrou a Shell, você consegue Shell pra você... Shell é a carcaça, tá? Você consegue a Shell pra você trocar, ah, caiu essa partezinha aqui na frente, você consegue também trocar, tá? Então, tem mais peças, tá? E as peças são um pouco mais baratas, né? Do que você adquirir, por exemplo, peças pra um DJI, tá bom? Então, no conceito, no geral, embora ele tenha bastante coisas a melhorar, mas sim, pessoal, vale muito a pena. Estou muito feliz com o meu FIMI X8 SE, já voei muito com ele e vou continuar voando durante um bom tempo, tá bom, pessoal? Fica então essa... ficou o vídeo comprido, como vocês já sabem, pessoal, mas com certeza esses vídeos mais longos é voltado especialmente aí, pessoal. Peço um pouquinho de paciência pra vocês, porque, principalmente você que já é avançado, porque a ideia é realmente falar com o pessoal que tá bem no comecinho mesmo e a gente, às vezes, acaba tendo que repetir várias vezes a mesma coisa, tá bom? Porque eu já fui um iniciante e sei que isso é muito interessante, é bom você aprender dessa forma, tá? E é o jeito que a Comandando sempre foi, sempre estivemos aqui e vamos continuar assim, tá bom? Beleza, então, pessoal, então, vale a pena. Se você tiver interesse, eu vou deixar aqui o link do FIMI X8 aqui embaixo, tá bom? E só uma coisa, pessoal, uma última coisa aqui, tá? Esse link aqui é um link oficial, é um link que nós usamos, o próprio link, esse link aqui foi o link que nós usamos pra adquirir o nosso FIMI X8, isso há quase um ano atrás e, com certeza, pessoal, você vai estar ajudando aqui a coluna também em relação a expandir o nosso hobby, né? Que é muito importante, tá? Às vezes o FIMI X8, pessoal, ele vende tanto, ele vende igual água, esse drone. Ele vende tanto que é comum você entrar lá e você ver que ele tá sem estoque, tá? Mas vale a pena você comprar o seu drone novinho, vale muito a pena, porque realmente é uma máquina de qualidade feita pela Xiaomi. Curte drones, gosta do assunto, então se inscreva agora aqui embaixo na coluna do drone, por favor, pessoal, não saia do vídeo sem clicar agora mesmo no inscrever, pessoal. Estamos chegando em números muito importantes. Por favor, pessoal, dá esse help pra gente que a gente faz esse conteúdo aqui com muito carinho pra vocês, tá? Então, se inscreve agora mesmo, não custa nada, é de graça, tá bom? Toda semana tem vídeo novo aqui pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.